Boa noite, obrigada ao público, aos amigos, aos amigos da infância, que estão aqui, a minha família deles, também. Os meus irmãos gostariam muito de estar aqui, mas não cuidarão de Brasília, de São Luís, teve um problema na data do evento. Obrigada a todos os meus membros e essa, como se diz, palavra nesse discurso do Edmilson foi muito bonito, me agradou bastante. A gente conversou realmente hoje no café da manhã e foi um café da manhã agradável porque ele ia fazer perguntas e eu falei, não faça perguntas, eu vou te contar tudo. Aí, no final, ele falou assim, as perguntas já foram todas respondidas. É uma honra ter essa cadeira aqui na academia. Eu, há anos atrás, o Renato e o Y e o Jotônio falaram, Tita, você tem que fazer uma candidatura para a academia. Eu fiz há uns 20 anos atrás, sei lá, e não funcionou, eu mandei da Alemanha, acho que muita gente nunca conhecia também. Bom, e dessa vez funcionou e eu estou bastante agradecida. Agora, eu gosto muito de falar sobre o meu trabalho, eu gostaria de apresentar o meu trabalho agora, mas eu gosto muito de mostrar o meu trabalho com imagens, não só com palavras. Então, eu preparei, nos últimos três dias, um que se chama em alemão Dia Show, uma apresentação PowerPoint, mas bem simples, feita. Eu trouxe dois HD externos em todas as minhas imagens e fiquei três dias elaborando uma apresentação para mostrar um pouco do que eu fiz na Alemanha, o meu ateliê, algumas exposições, alguns trabalhos, alguns livros e alguns filmes muito curtos, como eu produzo, eu mesmo produzo um livro de uma atividade bastante pequena, na categoria de livro tipográfico, livro arte. Na Alemanha se chama Urtruck Kunst, que quer dizer livros feitos pelo artista da moda antiga de Gutenberg. Na Alemanha tem essa tradição da tipografia, né, as marcas tipográficas, Heidenberger, etc. Nessa apresentação, a gente pode ver isso tudo. Eu espero, porque ela vai ser feita só no final da noite, eu espero que alguém tenha paciência de ficar um pouquinho para ver no final, tá? Porque a gente vai mostrar as imagens, ok? E aí eu posso explicar um pouco a minha trajetória na Alemanha, porque o que o Edmilson falou foi da minha vida, da ida, mas o que aconteceu na Alemanha eu posso mostrar através de imagens, tá? Muito obrigada. Boa noite.